Agora sim, agora sim, agora acredito que está tudo ok, na verdade nós começamos o programa, fizemos a abertura correta e depois teve uma pane geral aqui nos aparelhos, o OBS parou de funcionar, mas agora eu acredito que estejamos ao vivo, eu fiquei aqui, eu não sabia se eu falava, se eu não falava, se eu ficava quieto, o que estava acontecendo, espero que vocês estejam agora conseguindo me ver, nós estamos começando o nosso cafezinho dessa manhã de segunda-feira, hoje dia 25, hoje é dia do colono, dia do motorista, nós estamos às 11 horas e 5 minutos, exatamente às 11 horas e 5 minutos e eu vou esperar aí que cheguem os contatos de vocês aí para a gente poder conversar, estamos no ar em nome da Azevedo e internet, também estamos falando para Vida Farmácias, manhã de segunda-feira 22 graus da temperatura, essa manhã que promete bastante, vamos fazer o seguinte para eu poder me guiar por aqui, vamos lá direto para a previsão do tempo, vamos para a previsão do tempo que aí fica mais fácil até da gente compartilhar, da gente ver se está tudo certinho, se está tudo rodando numa boa, vamos lá então falar do tempo, hoje com uma convidada diferente, vamos lá, 11 horas e 6 minutos, 11 e 6. Nesta segunda-feira a chuva continua concentrada nas áreas do extremo sul gaúcho, na fronteira com Uruguai, o dia começa nublado com um pouco de chuva, mas essa chuva já vai perdendo intensidade no decorrer do dia, algumas nuvens até passam sobre o Rio Grande do Sul, mas Porto Alegre vai ter um dia com mais sol e as temperaturas vão subir em relação aos últimos dias, não tem chuva na capital, Santa Catarina e Paraná terão um dia com sol forte, no interior dos estados a umidade relativa do ar continua baixa e as temperaturas vão subir mais também neste início de semana, Porto Alegre chega aos 27 graus, Florianópolis aos 25 e a máxima em Curitiba, é de 26 graus. A Paula Soares, então, foi quem trouxe as informações do tempo pra gente hoje, barra Climatempo, via Climatempo, manhã de segunda-feira, um veranico, né, a gente tá vivendo um veranico, essa semana vai ser diferente, tá lá no site, inclusive, e vocês podem acessar, essa semana nós temos uma previsão de mudança drástica, né, nós temos hoje a possibilidade de chegar 26 até 27 graus na parte da tarde e depois com a vinda da chuva, né, com a vinda da chuva a gente tem a possibilidade de ter temperaturas, por exemplo, de 4 graus lá no fim da semana, vamos ver aqui, vou colocar pra vocês aí, ó, aí está essa notícia da previsão do tempo que eu comentava com vocês, nesse momento 22 graus é a temperatura, 22 e subindo, vamos recarregar aqui, vamos atualizar, vamos ver, 22, permanece então em 22 graus, máxima hoje de 26, na quinta-feira deve chover e a temperatura cai a 8, depois vai baixando, mínima de 6 e máxima de 14 na sexta, mínima de 4 e máxima de 17 no sábado e no domingo a mínima chega a 8 graus, máxima de 20, então esse é o friozinho que marca a virada de um mês pro outro, né, do mês de julho que termina no domingo com o mês de agosto que portanto começa na segunda-feira, vamos lá, atualizando então, bom dia pro Rodrigo Aris, bom dia pro Cristiano, sol forte em Caxias do Sul, bom dia, Lajeado, alô Zé, bom dia na escuta quem Lajeado, parece que ontem não deu certo, bonde do alemão no Allianz, abraço, já vamos falar sobre isso, a gente vai falar sobre dupla Grenal, o Grêmio já volta a jogar amanhã, vamos falar sobre o Internacional que foi muito mal, especialmente no primeiro tempo ontem contra o Palmeiras, vamos falar sobre o nosso Cruzeiro que vai enfrentar o Caxias agora pelas oitavas de final do Galchão e vamos lá com a nossa enquete, tô colocando na tela aí, ela já vai aparecer pra vocês também, vamos ver se ela chega aqui pra mim, a enquete pergunta exatamente a situação do Internacional, salve, bom dia também pra Esther Fusler aqui no bom dia, bom dia, salve, salve, amém, né, que tenhamos um ótimo dia nessa segunda-feira, que tenhamos todos uma ótima semana. né, mas a pergunta é o seguinte, o Inter ainda pode sonhar com vaga na Libertadores pelo Brasileirão? O Inter que caiu ontem com a derrota pra sétima posição, foi ultrapassado pelo Flamengo, o Inter estava em quarto lugar, foi ultrapassado por um monte de gente, mas especialmente pelo Flamengo porque o Inter tava ali com pontuação de G6, que ainda dá vaga direta pra Libertadores, e o Inter, portanto, com a derrota de ontem pro Palmeiras, caiu para o sétimo lugar, tá fora da zona de classificação até a fase de eliminação, a pré-Libertadores, como se chama, né, a fase de grupos é pros quatro primeiros, pode ser que ela seja ampliada, mas nesse momento o Internacional é o sétimo colocado, está atrás do Flamengo e uma vitória só à frente do Bragantino. Vamos fazer o seguinte, quem quiser votar na enquete aí, né, fique à vontade, depois eu vou, com a enquete no ar, a gente já vai poder, o Inter pode, não pode, ou é cedo ainda pra falar sobre isso? O Inter pode confiar, né, ainda pode sonhar com essa vaga direta ou indireta pra Libertadores, mas através do Brasileirão é melhor focar lá na Copa Sul-Americana, é cedo pra falar sobre isso. Bom, seguimos aqui então. Vamos falar também sobre a vitória do Internacional e aqui no Rodapé, ó, tem a matéria sobre o Cruzeiro, bola pro futuro, que vai enfrentar o Caxias pelas oitavas do Galchão. Isso vocês já sabiam, né, porque a gente já trouxe essa informação lá na semana passada. Inicialmente os dois confrontos estavam marcados pra acontecer nos dias 30, seria sábado agora, e depois no dia 6 o jogo de volta em Santiago, essa foi a informação que a gente recebeu na quinta-feira de manhã, quarta-feira de tarde ainda. Mudança então agora no primeiro jogo. O primeiro jogo vai acontecer lá em Caxias do Sul, o Cruzeiro tem a vantagem, portanto, de decidir em casa. O primeiro jogo lá em Caxias do Sul, mas vai ser na sexta-feira agora, dia 29, não no sábado dia 30. Sexta-feira, dia 29, o Cruzeiro enfrenta o Caxias lá no estádio municipal em Caxias do Sul, não vai ser no centenário, vai ser no estádio municipal, e depois recebe o Caxias no sábado seguinte, às três da tarde aqui, a partir das três da tarde do dia 6, que é o primeiro sábado do mês de agosto. Falei desde o começo, o Inter acaba este próximo do décimo colocado. Não tem time para nada melhor, diz o Bruno aqui, que é torcedor do Inter, falando sobre o Internacional, especialmente sobre o que aconteceu após o resultado de ontem. E o Inter que tem o Atlético Mineiro na próxima rodada, abrindo o segundo turno. O Atlético que já virá de técnico novo, com o Cuca confirmado. O Atlético já vai agora para meio de semana na Copa do Brasil e no fim de semana, obviamente, estreando no segundo turno do Campeonato Brasileiro, com o seu novo técnico de volta, o Alexis Stival, o Cuca, ele está de volta ao comando do Galo. Deu um tropeço aqui na minha tela, apareceu de novo a previsão do tempo. Está estranho hoje, está estranho, sinistro, muito sinistro, esse comecinho de semana. Bom, então o Cruzeiro tem esses dois jogos, vantagem de disputar o primeiro jogo lá na casa do adversário e depois decidir dentro do seu território, dentro da sua casa, no dia seis. Então essa semaninha aí é a semana para o Cruzeiro buscar um resultado fora de casa e depois administrar ou, quem sabe, confirmar a sua classificação para a próxima fase. Eu não sei bem como é que está o time do Caxias, mas o Caxias ficou em terceiro lugar lá no seu lado, lá no seu grupo, né? Então vamos lá, vamos torcer, o time do Vandré está bem, fez uma bela campanha, terminou em segundo lugar no seu grupo, atrás apenas do Ipiranga de Erechim. Então, por isso dá para pensar em algo mais. Salve, salve para o Eduardo Monteiro, salve Dudu, seja bem-vindo. Eu sempre quero que vocês venham todos os dias aqui para a gente conversar, né? Lembrando, gente, que hoje termina a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e a gente vai conhecer a nossa classificação na Liga do Cartola, dos canais Júlio Martins. Os oito primeiros serão premiados e a gente já está combinando, depois vai colocar no grupo também, para que a gente faça essa premiação na próxima segunda-feira em um programa especial lá no Ginasião, lá de onde a gente conversou com o Estevam agora na sexta-feira. Na outra segunda-feira nós queremos fazer um programa especial de lá, quem sabe até depois com transmissão de um jogo do Campeonato Municipal de Futsal de Empresas. Mas a ideia é essa, reunir pelo menos os oito primeiros colocados, aqueles que quiserem participar lá da nossa programação, os oito primeiros serem premiados ao vivo, receberem o seu envelopinho ali durante o nosso programa, um programa especial, um programa diferente que vai ser apresentado lá do Ginasião. Liga do Cartola, já vem aí o segundo turno, o pessoal pode fazer piques até o dia 30, que é sábado, antes do mercado fechar, para a gente confirmar. No primeiro turno nós tivemos mais de 40 participantes, para o segundo turno a expectativa é de que todos participem e que outros possam participar também. Será que o Inter perdeu na hora errada ou enfrentou adversários mais fortes? Pois é, não sei se tem hora certa ou hora errada para perder, né? A verdade é que, Rodrigo, essa sequência do Internacional é a mesma que vai terminar o campeonato, né? Então se o Inter quiser fincar pé na zona de Libertadores, se não conquistar o título da Copa Sul-Americana, o Internacional tem que, antes das três últimas rodadas contra o Atlético Paranaense, que está brigando na ponta de cima, contra São Paulo e Palmeiras, o Inter tem que se garantir antes desses jogos, né? Porque ele não foi bem nesses três jogos, ele empatou com o Atlético Paranaense, tudo bem que o jogo foi lá, ele empatou com São Paulo em casa e tomou três gols e empatou e perdeu agora para o Palmeiras, né? Então a situação do Internacional é essa, ele tem que se adiantar, tem que se antecipar se quiser realmente estar na Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Passei do Fabrício no Cartola, ele depende do Igor Paixão hoje, se o cara for mal vou ficar na frente dele. Tu sabe que, Rodrigo, eu ontem estava acompanhando a rodada, quando o Internacional estava perdendo, o Gustavo Gomes estava fazendo 13 pontos, eu fiquei 9 pontos atrás do Fabrício e ele estava tirando onda aqui de tirar 49 pontos numa rodada. Eu e ele temos o Igor Paixão hoje e o Igor Paixão é meu capitão. Então se o Paixão, por exemplo, fizer dois gols, ele costuma jogar bem em casa ou dar passe para dois gols, alguma coisa assim, ou fazer gol e dar assistência, eu vou fazer o dobro da pontuação dele, né? Mas vou chegar coladinho ali nesse fim de turno, o cara que tinha 50 pontos de diferença para nós, né, Rodrigo? Fala muito, né? Fala muito, fala muito, muita resenha. Mas igual, ainda estamos muito longe, né, Rodrigo? Estamos longe, estamos na segunda parte da tabela, terceira já, parte da tabela. Longe do G8, muito longe do G8, que é o objetivo para o segundo turno. Eu dei azar que eu escalei, o meu lateral não jogou e o meu lateral reserva fez 0,9, né? Faz parte, faz parte. Vamos ver se já tem resultado da enquete aqui. Vocês já votaram aí? Eu quero ver se eu tenho resultado da enquete. Vamos ver aqui a pergunta que a gente fez. Vamos ver. Cadê, cadê, cadê? A enquete aqui está zerado ainda, né? Não temos os resultados. Ninguém votou ainda na nossa enquete. Bom, era bom vocês terem votado, né? Mas a pergunta está aí. O Inter ainda pode sonhar com vaga na Libertadores pelo Brasileirão? Pois é. Nós estamos aqui para a Vida Farmácias, também para a Azevedo Internet, os nossos patrocinadores. Amanhã eu quero colocar eles aqui nesse cantinho, aqui perto das raquetes, ó. Quero colocar as marcas da Azevedo Internet e também da Vida Farmácias, a Azevedo Internet, que está aí, ó, chegando em Jaguari nos próximos dias. Agora, né? Já está lá, na verdade, já está em Jaguari, já está em Jaguari a Azevedo Internet. E a Vida Farmácias, que tem o cartão Fidelidade, você ganha descontos, só fazer, né? Depois não precisa nem levar o cartão, gente. É só dar o número do CPF que está feito o Brick, né? Décimo sétimo, Rodrigo, eu nem vi minha pontuação. Bom, aqui, ó, o Futsal Sub-22, aqui em Santiago, os Gurido 23, Montreal 2, Ouro Verde 1, C Santiago 2, tem que olhar para o time esse aqui, Unistalda 2, LDU 2, Quilmes 7, Bela União 3. Na semifinais do Futebol 7 de Empresas, o Sirtec 2 empatou com o VGS da Pieve e ganhou no... O da Pieve classificou no Shortout e o GHS fez 2x0 na Prefeitura. Isso é no Futebol de Campo, tá? É no Futebol 7 de Empresas. São os resultados enviados aqui pelo nosso querido Domingos, resultados desse fim de semana, né? Resultados do fim de semana pelo Futebol 7 de Empresas. Nós estamos também em andamento com o Futsal de Empresas, mobilizando aí as nossas empresas de Santiago através dos seus funcionários para a disputa desses campeonatos todos aí. Tá, já falamos então daqui. Tá rolando também, gente, nas quartas-feiras, é o chamado Futebol Raiz, né? No interior, olha que interessante, ó. É o... Deixa eu achar aqui onde é que tá. Na Florida, Ernesto Alves, Rincão dos Ruivos, Passo da Cruz, Betânia, Linha 8. Tudo isso tá acontecendo, né? O campeonato de futebol do interior, né? Bacana também da gente ver o pessoal se mobilizando e jogando também no interior, né? Deixa eu ver aqui onde é que tá a tabela de classificação. Nós tivemos jogos na quarta-feira passada, né? Futsal do interior. Rincão dos Ruivos, 4. Ernesto Alves, 5. Passo da Cruz, 1. Vila Betânia, 6. Florida, 0, linha 8, 2. A próxima rodada é agora, quarta-feira. Rincão dos Ruivos contra a Florida, Betânia contra Ernesto Alves e linha 8 contra Passo da Cruz. Essa segunda rodada programada agora pra esse meio de semana, então, dia 27, que é quarta-feira. Bem legal, assim, eu tenho até umas fotos que eu quero depois compartilhar com vocês. É o futsal raiz no interior, reunindo as comunidades do interior de Santiago. Muito, 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 muito bacana. Essa mobilização, né? A gente vê as comunidades reunidas pra participar da competição. Não consegui acessar direito aqui as enquetes pra gente ver o resultado. Daí eu fico aqui, zapeando de um lado pro outro e ela não aparece, né? Não me ajuda, tá? A coisa tá devagar hoje. Não sou só eu que tô devagar também. Meu computador também tá afim de me detonar. Sim, por enquanto, vencendo 100%, né? O Inter ainda pode sonhar com vaga na Libertadores pelo Brasileirão? Essa é a pergunta. Antes, então, da gente falar, já falamos de alguma forma do Internacional, vamos falar um pouquinho sobre o Grêmio. O Grêmio que no sábado venceu com casa cheia, fez um excelente primeiro tempo, um bom primeiro tempo, né? Venceu a Ponte Preta, depois no segundo tempo puxou o freio de mão e quase, quase saiu apertado, quase, quase saiu sem a esperada vitória que com a combinação de derrotas do Bahia pro Cruzeiro e do Vasco pro Vila Nova, inclusive com demissão do Mauricinho, técnico do Vasco, o Grêmio terminou, começou o turno, terminou a primeira rodada do segundo turno na vice-liderança, atrás do Cruzeiro, que tá disparado, que ganhou de todo mundo, aliás, o Cruzeiro ganhou de todos os adversários diretos e isso que tá fazendo diferença. Se esperava, se tinha uma dúvida, se o Lucas Leiva ia começar jogando ou não, o Roger até ficou estressado com isso, porque disse que a imprensa tava pressionando, tava criando fatos pra criar tumulto no ambiente tricolor e mesmo assim o Grêmio venceu, salve, salve pro Juan, lá de Jaguari, salve, salve, Jaguari, que venceu no fim de semana, né? Grande vitória. Amanhã a gente tira um tempinho pra falar sobre o futsal, sobre as nossas equipes da região no futsal. Mas então, o Grêmio conseguiu o resultado que queria, o mais importante, a vitória, e amanhã já joga de novo contra a Chapecoense, depois vai ter um pouquinho mais de tempo pra treinar, mas o que a gente pôde ver, o Rodrigo, principalmente, com quem a gente debateu bastante durante a semana, né? Em lugar de quem o Lucas Leiva entraria, o Lucas entrou naquela situação que a gente imaginava, pra fazer parceria pro Vigiaçante, adiantando um pouquinho o Bitelo, e depois foi se ajeitando, mas não tinha nem como tirar o Vigiaçante, essa é que é a dúvida, né? Se o Roger pretende tirá-lo pra colocar o Lucas Leiva, e não tirou porque ele tava jogando um bolão ali, e ele deu o passe pro gol do Diego Souza, o primeiro, primeiro, e iniciou a jogada do segundo gol, dando aquela metida de bola pro Ferreira, que chutou na trave e na volta ao Campas fez o gol. Me parece que dá pra jogar com os dois, sem ficar fechado demais, os dois que eu digo é Vigiaçante e Lucas Leiva, com o Bitelo um pouquinho mais adiantado. Há quem entenda, o próprio Rodrigo fez um comentário sobre isso, que o Bitelo não foi tão bem, um pouquinho mais adiantado, mas com o jogo andando é diferente, né? O Grêmio não tem aquele jogador de armação, então seja o Campas, que não tá jogando bem, seja o Bitelo, que tem que se adaptar, dá pra dar chance pro Bitelo jogar ali, eu penso. Mas eu vejo o Lucas Leiva e o Vigiaçante jogando juntos pra dar uma consistência maior pra esse sistema de meio campo do Grêmio, que um tempo atrás tinha Thiago Santos e Lucas Silva, nessas duas funções que hoje são do Vigiaçante e do Lucas Leiva. Eu não achei o Bitelo tão mal assim. É verdade que ele jogando mais perto do gol complica um pouquinho o jogo dele, ele é um jogador de vir de trás, então isso pode transformar o Lucas Leiva num titular, ou pode deixar o Lucas Leiva no banco se o Vigiaçante continuar jogando como jogou esse jogo do sábado. O importante nesse momento é que o Grêmio está com essas opções, tem a entrada do Guilherme como opção, daqui a duas semanas vai ter a opção também do Tassiano ali no meio campo. É que o Grêmio está se moldando em meio a uma série B, onde ele consegue manter uma invencibilidade de 14 jogos, o Grêmio não perde desde aquela derrota pro Cruzeiro, tudo bem que também não ganha fora de casa, né? Mas o Grêmio está com uma invencibilidade grande. Ele está um ponto à frente do Vasco, dois pontos à frente do Bahia e sete pontos à frente do Londrina, que hoje é o quinto colocado. Ou seja, o Grêmio tem pelo menos duas rodadas de margem pra se manter. E agora ele tem que focar no Cruzeiro, são nove pontos até o Cruzeiro, mas de repente vencendo os seus adversários diretos, Bahia e Vasco da Gama, o Grêmio já pode galgar numa situação de acesso com antecedência. Hoje o Grêmio estaria na primeira divisão com pelo menos duas rodadas de antecedência, com duas garantidas, com duas garantidas. São sete pontos, então quer dizer, ele poderia tranquilamente ter um ponto, esse pontinho poderia ser até com três rodadas, dependendo da combinação de resultados. Mas hoje o Grêmio tem gordura para duas rodadas. Se terminasse, chegasse na trigésima sexta rodada, assim ele estaria já na primeira divisão sobrando. E quem diria um tempo atrás? Eu disse, eu disse. Claro que eu também estou adivinhando, estamos muito longe ainda da finaleira do campeonato. Salve para a Andréia Fortes, muito bom dia. Não é implicância com o Bitelo, mas o futebol dele não aparece para jogar com o Meia. Mas eu ainda acho ele, entre ele e o Campas, eu sou muito mais o Bitelo, que pode resolver em algum momento. Eu não vejo o Campas somar, mas de qualquer forma, o Roger, como eu disse, está com opções na mão. Ele pode escolher se ele joga com o Bitelo ou com o Campas, se ele joga com o Lucas Leiva e o Vigia Sante, ou o Lucas Leiva ou o Vigia Sante. Então está um pouquinho melhor do que quando o campeonato começou, que o Grêmio não tinha ninguém para jogar ali, jogava com o Thiago Sante e o Lucas Silva e não tinha opção. Ainda tem mais o Guilherme, que pode fazer diferença ali na frente, é jogador de velocidade, que entrou ainda meio assim porque estava há algum tempo sem jogar também e entrou no segundo tempo. Tem mais o Tassiano também, que vai ser importante como opção até para a vaga do Bitelo nesse meio campo. O que vale hoje? O Grêmio está no G4, ele está em segundo lugar, ele não está mais ali como quarto colocado e de olho no quinto, ele está de olho em quem está atrás, Vasco e Bahia. Até um tempo atrás, é só a gente buscar um pouquinho no tempo os programas e nós vamos chegar à conclusão de que o Grêmio tinha seis, oito pontos, cinco, oito, seis pontos atrás do Vasco, que era o vice-líder. Hoje ele é o vice-líder, ele deixou o Vasco um pouquinho para trás e deixou o Bahia um pouquinho para trás também. Então quer dizer que nessa altura do campeonato, o Grêmio já pode testar formações e insistir em um ou outro jogador com uma margem um pouquinho melhor. Hoje se o Grêmio perdesse duas seguidas e Bahia e Vasco vencessem um desses jogos, pelo menos, o Grêmio cairia para o quarto lugar, mas ele ainda teria uma vantagem sobre o quinto que está variando. Hoje é o Londrina, há poucos dias era o Tom Bense, outros dias atrás quem chegou por ali foi o Sampaio Correia, um tempo atrás era o Sport, que está em queda livre. O Sport já é o nono colocado, já está muito longe do Grêmio e era um adversário direto daqueles cinco que a gente dizia que iam brigar pelas quatro vagas. O Juan está dizendo aqui que o Pedro Lucas vai atuar por ali, só ter mais maturidade. É o jogador ideal, é o camisa 10 que aos pouquinhos está ganhando mais minutagem. O Roger deixou ele muito tempo parado, a gente percebe que ele está fisicamente um pouco melhor, com um pouco mais de massa agora. Ele é miúdo, é pequeno, mas é um jogador de muita habilidade, ele só precisa ter oportunidades. É o que eu estou dizendo. O Roger hoje começa a ganhar uma margem para testar melhor o seu time, em função de que o time está com uma classificação melhor, ele está mais lá em cima, está menos tenso, menos pressionado, então dá para fazer testes, inclusive, de quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo volante do time a partir de agora. Ele acha que vai ser o Rodrigo aqui, para mim vai ser assim, Lucas, Vila, Tassiano, Ferreira, Diego Souza e Guilherme. É uma baita montagem de time, vamos combinar com esse time o Grêmio sobe. O Grêmio subiria com o time que estava, só começou muito mal, mas com reforços agora é mais fácil e talvez vá subir mais cedo do que se espera, ou do que se esperava antes. Já dá para começar a pensar na próxima temporada, mas amanhã tem jogo contra a Chape e amanhã o Grêmio, e nós vamos falar sobre isso melhor amanhã, amanhã o Grêmio precisa vencer para tirar aqueles três pontos que a Chape tirou dele na arena, lá no comecinho do primeiro turno, na segunda rodada, vocês lembram que o Grêmio perdeu para a Chapecoense, então é hora de tirar, o Grêmio tem duas situações, tirar esses três pontos perdidos em casa e vencer fora de casa, que é algo que só aconteceu uma vez contra o Operário, sabe-se lá quando, já ninguém mais lembra quando. Bom, virando a chave para falar sobre o Internacional, nesses minutos finais aqui, nessa virada de chave final, a gente teve um cortezinho no começo do programa, caiu e eu voltei. Internacional ontem fez 35, talvez 40 minutos muito bons, mas no segundo tempo, no primeiro tempo o Inter não entrou em campo. Erro de escalação também, o alemão tem que começar o jogo, o alemão não é craque, o alemão não é o Haaland, que já estreou marcando gol pelo City, ele não é o Lewandowski, mas ele é o melhor centroavante que o Inter tem, e nitidamente o Inter joga melhor com um centroavante de ofício. O Mano tentou ontem com o Wanderson e o Pedro Henrique, que são jogadores de velocidade para jogar no contra-golpe contra o Palmeiras, mas o Inter ainda precisa de uma referência, sabe? O Inter sente a falta dessa referência. E quando o alemão entrou no segundo tempo, ele entrou com muita raça, muita correria, trombando, dando passe, chutando para gol e fazendo um golaço, inclusive. O Inter teve até oportunidade, ali podia até virar o jogo, se mantivesse aquela vibe, só que está jogando com o Palmeiras, que tem um grupo muito bom, que tem um técnico muito inteligente, e ainda, para piorar, o Inter dá uma bobeira defensiva terrível, que termina no gol do Gabriel Menino, aí alguém vai dizer que foi culpa do Daniel. Caramba, ninguém marcou, gente. Eu já falei isso aqui em outras oportunidades, para mim, o Gabriel Mercado é ex-jogador. Faz tempo que eu venho dizendo que ele não tem condições de jogar na defesa do Internacional. Para mim, a dupla hoje, a dupla de zaga ideal do Internacional, o Moledo e Vitão. Ah, o Moledo não pode jogar no Sintético? Não sei. Então joga o Vitão e o Kaique Rocha, como começou o jogo ontem. Só que o Inter se desfez de um lateral, que não estava bem, que era o Heitor. E agora não tem nem o Heitor, nem o Bustos, num jogo contra o Palmeiras, tem que improvisar o Gabriel Mercado, que é uma avenida. Ele não tem velocidade, gente. Ele é bom marcador. Pode ser. Ele é um zagueiro que sabe fazer funções de lateral, mas ele não tem velocidade para acompanhar, como pede um lateral. O lateral tem que ser bem defensivamente, tem que ser bem fisicamente, para poder acompanhar o seu adversário, numa situação de velocidade. E o Gabriel Mercado não tem velocidade para acompanhar ninguém. É uma tartaruga correndo contra um atacante. E o Inter, então, se desfez do seu lateral reserva. Não tem um lateral reserva. Na esquerda, o Tauan Lara assumiu a função de reserva imediato. Seria o reserva do René, já que o Moisés foi embora. E não compromete. O Tauan é um jogador em formação ainda. Não compromete. Agora o Gabriel Mercado compromete. Compromete muito. Todo o sistema defensivo do Inter. É só ver onde surgiram os lances mais fulminantes do Palmeiras, com o Dudu caindo pela esquerda. Não foi nem com o Scarpa. Foi também. O Scarpa, em cima do Tauan Lara, incomodou bastante. Mas o Dudu, no lado, ou seja, quem caísse por ali, mas principalmente o Dudu, especialmente no primeiro tempo, para cima do Gabriel Mercado, foi quem fez a diferença. Ele não conseguia acompanhar o Dudu. Não tem condições. O próprio Gabriel, o volante, teve que sair no intervalo porque o Dudu largou na frente dele, abriu 3, 4 metros de vantagem, depois ele acabou cometendo a falta. Então, o que acontece? Internacional precisa, Mano Menezes, precisa entender que o Inter tem que jogar com o centroavante. Esse centroavante hoje é o alemão. Ah, vai trazer o Cavani. Estou viajando, né? Mas vai trazer o Lucito Soares, vai trazer o Lewandowski. Tudo bem, mas por enquanto, quem tem o alemão é o melhor centroavante e ele não pode sair do time. Essa é a situação. O alemão não pode sair do time do Internacional. O Inter se ressente muito desse jogador de referência, especialmente o alemão, que é um brigador, que peleia, é um leão ali na frente contra os zagueiros. Está fazendo o gol também. Então, não tem porquê. Ah, eu vou colocar dois jogadores de velocidade. O Wanderson é um jogador de velocidade, mas está voltando de lesão. Até acho que o ataque ideal é Wanderson e alemão e o Pedro Henrique entrando como opção. É essa a ideia. Mas o alemão tem que estar no ataque do Internacional. Outra situação, os volantes. O Inter não precisa de dois volantes e o Edenilson, ou seja, três volantes que, por mais que digam que o Edenilson é meia, ele é mais volante. O Inter joga muito melhor quando o Edenilson está um pouco mais atrás. Claro que aí tem que voltar o Alan Patrick e tal, mas não precisa tu jogar com o Johnny e Gabriel. Ou joga com o Gabriel ou com o Johnny, depois o Edenilson, depois escolhe ali quem vai jogar, se é o Maurício do lado do Depena, quando voltar o Alan Patrick, se é Alan Patrick e Depena. Mas o Edenilson tem que jogar mais recuado. Ele rende melhor naquela função ali, menos aberto por um lado como estava no primeiro tempo. Ele estava bem aberto pela direita, o Depena bem aberto pela esquerda. Vindo de trás, o Edenilson rende mais. Assim como no Grêmio, o Bitelo também nitidamente rende melhor quando vem de trás, jogando de trás. Quando ele está lá na frente, ele não rende a mesma coisa. Bom, mas é isso. O Internacional volta a campo no fim de semana. Tem Copa do Brasil agora no meio de semana, então não tem Brasileirão. E pelo menos não da Série A. Da Série B continua normal, pegando aí, já valendo. Já tem jogos hoje à noite, o Grêmio volta amanhã. E a gente vai falando sobre esses jogos todos os dias. Também aqui, só para fechar, no Futsal, esse fim de semana na Série Prata a gente teve folga. Acer Santiago volta a quadra no sábado, enfrentando o Império de Itaqui na abertura do segundo turno. Acer, que é a líder, aos pouquinhos, nos nossos programas a gente vai atualizando essas informações todas da Série Prata com Acer Santiago, com São Francisco e também na Série Bronze, onde a gente tem Jaguari, Nova Esperança do Sul e Itacurubi. Tá bom? Era isso. Estamos indo, então. Atrasamos um pouquinho o nosso programa hoje em função de que a primeira parte caiu ali, teve um tilt e caiu, mas amanhã nós estamos de volta. Faltando três minutinhos para as onze, vocês já podem ficar pertinho do celular que vai chegar a notificação ou então vocês abram o canal Júlio Martins, dêem o F5 e vamos que vamos, também transmitindo através do portal online de Nova Esperança do Sul. Valeu, grande abraço a todos, fiquem com Deus, beijo no coração, se cuidem, se comportem que a gente se vê por aí. Tchau, fui! Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau.